E aí galera, tudo bem? A gente está aqui num banheiro. De onde será esse banheiro? De onde será? De onde será? De onde será? O Walmart de Orlando? Não, esse aqui é o Walmart de Cotia. E aí, será que é diferente do de Orlando? Vamos fazer um comparativo. Alô, João Ruti, vai você aí de Orlando, ok? Aqui é o Walmart de Cotia. É diferente ou não? Vai aí. Então, vim ver qual a diferença do Walmart de Cotia para o Walmart aqui dos Estados Unidos de Orlando. E pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo, é a mesma porcaria. Não sei porquê. Por que o Walmart é tão zoado? Até aqui nos Estados Unidos, cara, é sujo, velho. Acabou.